Então gente, eu vou pro maior e o primeiro outback do Brasil E se vocês querem saber onde fica, acompanha o vídeo Tô muito ansiosa e muito feliz com o meu look todo novo Muito legal, então acompanha aqui com a gente O que é isso? Não sei Ó, galera Uau E aí galera, ó, acabou de chegar aqui a comida preferida da Ellen Outback Não precisa pedir mais nada pra ela, já tá bom Ó, só pra Ellen, porque é aniversário Ó Bom? Bom? É... Maceu de leite Pessoal O que que é esse suco? O de laranja com morango É uma delícia O melhor fruto da casa que tem Assim, ó, a laranja fica aqui e o morango em cima Eles não se misturam É muito impressionante Eu já tentei replicar em casa E não deu certo Uma dica importante aí pra quem vem aqui no Outback e pedir o suco, ó A caneca parece bem grande, só que dentro é pouco líquido, que rapidinho você pede E aí você pede com gelo, ele sente uma caneca de gelo e vai pouco suco, então você pede sem gelo e depois pede um gelo à parte Igual pedir suco de abacaxi em alguns lugares também, também a caneca de suco de abacaxi metade é espuma, então você tem que ficar atento com seus direitos também Muito bonito Muito bonito Estamos aqui com a alegria da criança Vamos começar pela direita, a esquerda por último A direita dela, viu gente? Pra quem tá assistindo é a esquerda Muito bom Aqui eu acho que faltou um canudinho Muito gostoso Muito bom, é muito gostoso Dá uma lambitinha Muito bom Muito bom Muito gostoso, muito bom, melhor ainda Quer ver? Essa perde Ih, perdeu bem Agora vamos ver a ele aqui É doce que não é boa Aproveita essa espuminha aí E a cara já não negou, essa aí não é tão boa Tem uma coisa bem diferente aqui A primeira vence? A primeira vence Você concorda com ela? Empate A empate ali Porque esse é muito diferenciado Esse aqui é delicioso Esse aqui é sem graça Vai, agora a sua vez Começou ao contrário Vamos começar do ruim Não, mas vamos ver a experiência dele aí A cara Diferente, Mau Amigodinho 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 Começando os trabalhos aí Muito bom Muito bom Bem argumentado O argumento acerta Não faz sentido Nem tudo Assim, ó Ó Ó Ó É só gelo nesse foco É só gelo nesse foco Eu quero mais Ó A Ellen pediu mais um drink Esse strawberry E essa tradicional Vai começar Bordinho de limão com sal Ai que delícia Então aqueles eram de Jack Daniel's E esses são de tequila Agora vamos É uma delícia Nossa Eu falei Vamos mexer então esse aqui Muito bom Muito bom Muito bom Muito gostoso Muito bonito Nossa Difícil hein É desse É adicional É adicional então E o que é isso aqui Tem as duas que você não vai se arrepender Trio Jack e trio tequila Chegou lá Demorou mas chegou hein Ó galera Chegaram A cara da Ellen de fora Olha como ficou agora Tava tão bonita mesmo A Ellen vai encarar duas A Ellen vai encarar duas sobrimentos agora Duas Duas Olha quem vai ajudar a filhinha Tá aparecendo um vídeo também Dá uma risada aí pra galera E aí ó Chegou Aê Aê Obrigado Vem inscrito ao tipeque na bolachinha dela Oi que chique Oi galera Pra vocês verem aí ó Isso aqui qual é o nome dessa sobremesa Hum Não S'more 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 E essa aqui é do aniversariante ó A casquinha parece um chapéuzinho Vamos ver Qual é a primeira pressão O sorvete já tá derretendo O sorvete já tá derretendo Ó Certo O sorvete já tá grabbing A lendemão E nós vamos ver A Bollywood Um E faz Parabéns a você, nossa data feita Felicidade, muito grande feita Não é de nada, não é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora 3, 2, 1, R, 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 R Os amigos vêm à rua, as garotas da minha rua Não os sinto, não os tenho, mais um ano sem você As garotas desfilando, os rapazes a beber Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém Juventude se abraçar, não vai esquecer Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário O de figarinho Lightroom Ai, menina Era o que eu queria Hoje foi um dia especial pois você completou 14 anos Foi incrível te ver crescer Ou melhor, te ver amadurecer e se tornar essa pessoa maravilhosa que você é Nesses 14 anos, você trouxe muitas alegrias, amor e orgulho A adolescência é uma fase emocionante, cheia de descobertas e aventuras Saiba que estamos aqui para apoiar você em todas as suas aventuras, desafios e descobertas Siga seus sonhos e não tenha medo de enfrentar os desafios que surgirem no seu caminho Lembre-se sempre de ser você mesma, continue brilhando como a estrela que você é Pois é exatamente quem você é que faz com que seja única Feliz aniversário Elenzinha Que esta jornada rumo aos 15 anos seja repleta de momentos emocionantes Risadas Amizades sinceras Aprendizados Realizações E amor Amizades 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 E é um espaço para ficar as pessoas. Na cadeira, na cadeira, na cadeira, porque eu vou estourar isso daqui, vai ficar querendo. Marcelo, a lâmpada vai funcionar sozinha. Eu só quero aparecer, só para ver. Eu já coloquei e filmei. Acho que tem que ser um pouco mais longe. Claquete! A Ellen tomando um champanhe zero. Feliz aniversário! Então, gente, para finalizar o dia, agora já está de noite, a Marcela acelerando aqui. Então, a gente vai fazer um jantar especial, né? Para chegar em casa e cantar parabéns. E eu não estou olhando para cá. Espera aí, abre a porta para mim, galera. Ah! É! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais! 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 Mais!